Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Hoat 2, tá? Que é o vídeo aqui de Naruto, em que você, né, tem VIP 10 de graça, né? E muito, muito, muito gude. Essa conta aqui eu nunca fiz nada, nunca, tipo, peguei pra upar, né? Tanto que tem só três personagens aqui que eu poupei pro level 100. E foi só isso mesmo que eu fiz. Eu tô acumulando coisa nela. Tudo isso aqui foi com códigos, né? Nem fase direito eu fiz. Deixa eu ver. Tô na fase 1, na fase 6 ali, eu acho, né? Tô na fase 6 ali, ó. Então acumulo as coisas. Tá? Aqui, ó. A missão aqui, ó. Eu não fiz, ó. Só fiz essas primeiras aqui, né? Nem entrar direito o suficiente que eu já entrei pra pegar essas missões. Porque eu só entro, faço o código e saio. Né? Então, tudo isso aqui foi fruto de código. Sem contar que eu perdi alguns nessa conta aqui. Já tem um aí, já tem um código aí. Eu tenho uma conta aqui, que eu já esqueci qual é o servidor. Mas, tá com mais de 4 milhões de gold, né? Então, isso tem muita coisa. Dá uma procuradinha aí no vídeo que mostra todos os códigos. Mais de 30. E esses códigos aqui, esse código que eu vou mostrar aqui agora é novo. É o de Natal, né? Quer dizer, eu não sei se ele ainda tá funcionando, né? Eu espero que ainda esteja funcionando. Eu não sei até quando ele vai, né? Mas, espero que funcione. Lembrando, galera, que eu ainda estou fazendo recarga aqui pro jogo. Caso vocês queiram, o número está aí na descrição. E os preços ainda estão com promoção até o final do ano. Tá bom? Então, aproveita. E outra coisa, pra quem assistiu até agora. Quem fizer recarga comigo, Qualquer valor, a partir de 500XU, né? 500K, 500XU, vai estar concorrendo a uma recarga de 10 milhões. Qualquer recarga, você ganha um número e vai estar concorrendo a uma recarga de 10 milhões. Beleza? Isso até o fim do ano, tá bom? Então, se você estiver querendo fazer recarga, essa é a hora, tá bom? Eu também gostaria de mandar um salve pro Vini lá do grupo do WhatsApp. Ontem ele simplesmente me mandou mensagem e falou Manda o teu Pix. Eu falei, ué, tá? Daí ele falou, ué, eu quero fazer uma doação pro canal. Aí eu falei, tá bom. Mandei lá. E ele, né que ele mandou mesmo? Caramba, o cara mandou 25 reais pro canal. Nossa, parece que veio na hora certa. Cara, eu estava precisando mesmo desse dinheiro. E ele mandou. Então, muito obrigado, Vini. Cara, quem quiser ajudar o canal, qualquer ajuda é muito bem-vinda. Seja curtindo, compartilhando. Tudo isso ajuda demais, tá bom? Então, vamos lá aqui. Vamos agora aqui. Lembrando, galera, pra você utilizar esse código aqui, ele é apenas no ROAT2, tá bom? ROAT2. Não vai funcionar em outros jogos, por favor. Tem sempre gente querendo usar os códigos do ROAT2 no Araxa de Ventre. É igualzinho, né, o jogo ali. Olha aí, olha o idioma. Não esquece aqui. Olha, legal. Então, vamos lá. Clica aqui no seu avatarzinho. Clica lá em engrenagem e clique no app code. Aí você clica no seu navegador. Aí eu vou ser redirecionado. Prontinho. Tô sendo redirecionado. Aqui eu vou usar meu login e senha, tá bom? Então, vou deixar aqui. Outra coisa, se vocês quiserem essa minha conta aqui, eu tô vendendo ela, tá bom? Se alguém quiser. Em todos esses prêmios, tem umas quatro contas aí com muito prêmio. Então, é isso, galera. Já volto. Já estou aqui na conta agora, né? Eu demorei um pouco porque eu tô resolvendo um negócio que vai chegar aqui pra mim. E vamos lá. Aqui vai pra cá. Depois que você entra na conta, você procura o código de presente. Aqui você escolhe o servidor. No meu caso, é o servidor 20. Aqui é a conta. E aqui você coloca o código. O código é esse aqui. Eu espero ter acertado porque é muito grande. Então, vamos lá. E foi. Recebi o código. Vamos ver o que vai vir nesse código. Pelo que eu fiquei sabendo, é um código incrível. Mas vamos lá. Vamos que vamos, né? Três prêmios. E foi. Uou. É isso mesmo? É isso? Skin? É isso aqui, será? Eu acho que é isso, né? Rapaz, com skin. Código com skin, cara. Legal. Eu acho que foi isso mesmo. 23. Deixa eu verificar aqui a skin. É por temporária? Não. Eu não tenho personagem, né? Tem que ter o personagem. Vamos lá. Fazer umas invocações aqui. Ver se a gente pega o personagem. Vamos lá. Fazer aqui. Aqui não. Aqui é o Kisame. Aqui. Aqui. Olha. Até aqui o Toneri. Vamos fazer umas invocações aqui. Para a gente conseguir o Toneri, né? Então. Vamos que vamos, né? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão brabo. E... Vai ter mais, né, galera? Vai ter mais. Então. É só ficar aguardando. Que hoje mesmo ainda vou postar mais código. Tá? Então. Fiquem ligados aí. Ativem o sininho. Para vocês não perder. Porque às vezes esse código aí é rápido. E o YouTube. Você só vai te recomendar esse vídeo aí. Alguns dias depois, né? Você só vai assistir esse vídeo alguns dias depois. E isso vai acabar te atrasando, né? E você vai acabar pegando um código. Que não vale mais. Né? Provavelmente esse código vale até hoje. Tá? Então. Caramba. Olha o barulho. Né? Então. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar aquele likezão brabo. Porque isso ajuda demais. Ajuda demais mesmo no canal. E é isso, cara. Me falha aí como é que tá vocês. Se caso vocês queiram se tornar membro. Ajuda demais, cara. O canal tem um membro, eu acho. Sei lá. Seria da hora terminar o canal com alguns membros. Terminar o ano com alguns membros, né? É isso, cara. Até a próxima. Tchau. Falar de membro me deixa até triste. Tchau.